Música A gente está em ritmo de festa porque o Tupi É tudo para todos nós Eu fui criado ali dentro quando criança Meu pai muito ajudou o clube Com recursos financeiros Então eu queria falar e não esquecer De pessoas que eu vi ali dentro Eu fui criado ali, aquela quadra ali Foi eu e meus amigos Que colocamos carrinho de mão com aquele resíduo da Alcalis Então eu lembro sim do nosso Sebastião Neves Do seu Chico Sobrinho Ali lutando muito Que foram presidentes E o próprio Bó Que estava sempre lá Tirando a gente da quadra Quando a gente pulava o muro para jogar É eu, a rapaziada toda ali Que é o queridinho Essa turma que já foi embora O próprio Jacaré Que tem altas histórias ali Então eu quero lembrar também de Zezé 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 de Irmão de Jojoca De Titina Zezé de Titina Que foi um cara que muito trabalhou ali também O próprio Pai de Luluca Eu esqueci o nome dele Seu Jurandi Aquilo foi um lutador pelo Tupi Aquele homem Tinha o Tupi Na respiração Respirava Tupi Né E tantos outros Que ali Que ali passaram Né Que ali ajudaram o clube Que Estava sempre motivado Que aquele clube era muito bacana Até Roberto Carlos Foi duas vezes no Tupi Jamelão E Chacrinha E outros mais Que a gente viu Vimos a A grande discoteca Do Silvério Onde Zezé do Boi E Jacaré Levava guitarra de madeira Para quebrar No salão no final O Francisquinho dançando E a turma toda lá Se divertindo O grauquinho Né É aquela coisa gostosa Que era o Tupi Aquele amor Que a gente sente E que até hoje A gente se dedica ao clube Quero lembrar Dessas pessoas Que lá fizeram tudo isso Esses conselheiros Que partiram Quero lembrar Do meu amigo Reinaldo Né Quero lembrar Do meu amigo Didi Que Deus os levou E E outros mais Né Que partiram E que muito deram Para aquele clube Então nós temos Essa satisfação E esse posicionamento De fazer o melhor Pelo clube Porque é fazendo O melhor Que a gente deixa O nosso legado O nosso nome Né O nosso nome Na história Fazendo o melhor Então Eu quero lembrar Também De uma brincadeira Lá Com O O Jacaré Que a gente Brincava muito Naquele clube lá A gente teve Uma história De Zezé Ele botou Três meninas Para dentro Do clube E aí Ele E aí Ele 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 E levava as meninas Para tomar cerveja Para ficar namorando E tal Mas era igual Mosca de padaria Pousado E jogava Para o alho E dessa aí Então Eu e o Jacaré Fomos pelo outro lado Com mais uma rapaziada Fiz para Jacaré E Jacaré Pela janela Do bar Que tinha uma janelinha Hoje são São janelas Igual essas aí Que eram Hoje são Tijolinhos furados Jacaré Com a máquina Sem filme Tirou um bocado de foto Olha o Zezé Estou tirando foto E com aquilo ali A gente toda hora Depois do futebol Tinha Coca-Cola Para beber Porque Jacaré Falou Vou entregar A foto Para morrer Vou mostrar Para morrer Vou mostrar Para morrer Toma Coca-Cola Um dia Alguém alertou ele Alertou o Zezé Pede a foto Para ver Aí pediu a foto E ali acabou Nossa Coca-Cola Entendeu Agora eu quero também Marcelo Lembrar de um cara Que eu lembrei Que foi O nosso saudoso Seu Zé O pai do Zé Maro Como é? Zé Vitela Outro lutador Outro homem Que respirava tupi Então Isso é legal A gente falar aqui Desses 100 anos Deste clube Que é social Sim Mesmo com todas As dificuldades Que a gente passa Mas a gente A gente administra Com os pés nos chãos Nós temos Nossa contabilidade Quero agradecer A nosso diretor financeiro Que é Sérgio Sérgio de Osvaldo Todo mundo conhece ele aí É uma pessoa maravilhosa Um cara que Para mim Uma das pessoas Mais sérias Que eu conheço Dentro dessas pessoas Pessoa que quer realmente O bem Então Tem me ajudado muito Tem ajudado muito o clube E o próprio Silvério O próprio Cristiano O Bó E o nosso amigo Jaime E todos os conselheiros Estão sempre ali Que a gente marca a reunião Estão sempre pronto A estar no horário O próprio Ilnes Que tem nos ajudado Bastante também Que parece que está Enferno Que Deus Dê as melhoras Para ele Porque a gente Precisa dele Muito E é isso aí É agradecer A todos que lá passaram Aqueles que partiram Agradecer A esses homens aí Que são os homens Que carregaram Tijolo nas costas mesmo Carregaram Saco de areia Então eu Agradeço muito Porque ali Foi minha casa Ali eu me criei Ali eu aprendi A ser um garoto melhor A ser um homem E até hoje A gente está ali Porque a gente gosta E a gente faz O que a gente gosta E a gente vê o Tupi A cada dia Galgando um degrau Isso é De uma felicidade Muito grande Eu quero que Que Deus Abençoe A todos Os conselheiros A todos Que ali participam Das brincadeiras Nossa E que Deus Ilumine A todos Os políticos De Arraial do Cabo E que o Oriente E que mostre realmente O caminho certo O caminho da vitória Porque ninguém Leva nada daqui Obrigado aí Cem anos Tupi Tu és O melhor